Galera, eu tenho que confessar pra vocês uma coisa, eu tô gostando muito das novas armas que estão lançando nesse jogo. São várias armas que tem como função principal dar suporte em equipe, pro gameplay em grupo. Então cada um usa uma, um vai dando suporte, o outro tem mais dano, um tem dano em área, o outro vai lá segurando. Cara, muito, muito da hora. Se liga então no vídeo de Guns of Boom de hoje, que eu vou contar pra vocês todas as novidades que estão rolando no jogo. E você vai querer jogar esse game. Bora começar o vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal PlayHard e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o que que tá acontecendo de novo no Guns of Boom. Eu trago vídeos desse jogo todos os meses e muitos de vocês já baixaram, já instalaram, já jogaram, às vezes não jogam mais. No vídeo de hoje eu quero meio que mostrar pra vocês que já jogaram um ano atrás, quando eu comecei a fazer vídeo desse jogo e não tão jogando mais, porque voltar a jogar, beleza? Então tem muita novidade, tem melhorias, tem investimentos que o game tá fazendo, principalmente no Brasil. Então se você gosta desse estilo de jogo de tiro, se você gosta de um jogo competitivo, se liga no vídeo e assiste até o final, que eu vou falar várias e várias coisas que estão melhorando no jogo, pra você baixar e se divertir com a gente, beleza? O link pra baixar o jogo tá na descrição. Baixando por esse link, se você nunca jogou antes, você vai ganhar logo um pacote que vale aí alguns dólares que você teria que gastar no jogo pra conseguir esses itens. Então é uma vantagem muito boa de início e se você já baixou o jogo, já jogou, se você entrar no jogo de novo, ele vai meio que calcular pelo nível da sua conta, pelo nível que você tem no game e te dar alguma oferta muito boa na loja pra você poder comprar armas e itens especiais com essa oferta especial, tranquilo? Algumas das coisas que me deixaram mais feliz aí de ver o Guns of Boom fazendo foi principalmente os torneios. Tem torneios presenciais que estão rolando com premiações altíssimas, 50 mil dólares, tem time brasileiro se classificando, então já tem time brasileiro que classificou esse ano nas qualificatórias e vai competir lá fora, vai viajar pro exterior. Você que curte jogos de tiro competitivo, vale a pena entrar nesse, achar uns amigos aí pra jogar, muita premiação rolando. E se não gosta, quer só se divertir também, tem muita coisa nova no game. Por exemplo, o novo ofício, que é como se fosse um passe, o passe de batalha. Você tem várias e várias coisas pra liberar durante a temporada, completando missões, vários itens customizáveis de aparência. Dancinha, tem que ter dancinha, né velho? Tem que ter. Essa é da hora, tem outra. E umas skins sensacionais também, completando aqui o ofício. Vários desafios, completando isso, você ganha tudo. Então, vários eventos rolando, eles lançam muitas novidades. Teve evento já homenageando o Brasil, velho. Foi bem legal na época do carnaval, vou mostrar a skin depois aí pra vocês, durante o gameplay. Teve novos mapas, novos mapas aí que foram lançados, tanto em modos de eventos especiais, quanto no modo aí de batalha clássica. Então, Guns of Boom, trazendo muitas melhorias. Eu permaneço jogando, eu faço lives lá no Facebook, umas duas, três vezes por mês, sempre. Trago vídeos aqui no canal. O jogo apoia muito o canal PlayHard, então ajuda aí, compartilhando com os amigos. Baixa aí pelo link na descrição, enquanto você vê uma gameplay da gente tentando eliminar os inimigos. Velho, bora entrar no jogo. E beleza, galera, entrei aqui na minha conta e pra começar esse vídeo, eu já vou fazer algumas partidas com algumas armas que são relativamente novas no jogo. Explosão solar, ela tem um dano em área, ela é muito forte. E eu tenho ela no nível máximo, então eu gosto muito de usar ela. E a espingarda espantalho, que ela é muito forte. Ela tem uma frequência de tiro muito rápida, eu gosto muito. Olha que bacana. Quando você elimina um inimigo, ele dropa um item que quase sempre te ajuda a recuperar a sua vida, te dar mais velocidade de movimento. Então eu gosto muito dessas duas armas. E são exemplos aí de armas com mecânicas diferentes que estão entrando no Guns of Boom. Que deram essa melhoria no jogo, né, velho? Tiraram o jogo da mesmice e tem deixado o jogo bem legal mesmo. Olha, já começou uma sala aqui no mapa México. Já comecei mandando a dancinha, se liga. Olha como vai. Vambora, meu parceiro. Cinco, quatro. Olha a skin que eu coloquei, velho. Ah, meus parceiros de time aqui. Vamos fazer uma partida. É óbvio, velho. Com essas armas, pra quem não conhece, ó. Explosão solar espantalho, muito da hora. Faz a dancinha. Olha, eu tenho várias. Por exemplo, esse mortal pra trás. Olha só, velho. Meu time todo ali no tiroteio e eu aqui dando mortal pra trás. Vambora. Olha a treta. Como eu falei, eu tenho... Já toma bala. Eu tenho dano em área. Eu tenho dano em... Ô, tem alguém lá nas costas. Onde é que esse cara tava? O cara me rodeou. Com solução, que é uma dose muito forte. O cara vai passar aqui, ó. Ele tá de solução nível 2. Vou pegar. Só pra testar a arma dele. Então toma. Olha isso, velho. Usei a minha habilidade do capacete. Tem alguém em costas. Tem alguém aqui. Olha. Nossa. Roubei a arma do cara aqui. Essa solução é absurda. Olha o cara ali, ó. Viu já. Olha o outro aqui, ó. Dano em área com essa arma aqui é muito boa, velho. Olha isso, velho. Massacre. Mata. Aqui tem massacre. Meu time tá ganhando. Ali em cima a gente vê o placar, o número de pontos. Tem um cara ali. Eu posso pegar minha sniper também e dar na cabeça dele. Se ele aparecer ali, ele tá morto. Ai, 3 mil de dano. 3 mil de dano. Galera, o Guns of Boom, uma coisa que eu tô gostando muito de ver, é os torneios que eles estão fazendo também. Torneios de nível mundial, aonde vários continentes podem participar. Foi eu que matei esse? Não. Aonde vários continentes podem participar. Na hora que eu ativo o meu capacete, eu tenho o dano aumentado. Por alguns segundos. É, torneios aonde vários continentes podem participar. Matei um e morri. E tem times do Brasil aí, tem clãs, se eu não me engano, no Brasil aí. Se eu não me engano. Se eu não me engano, no Brasil aí, que estão andando muito bem. Um clã que se chama Brazucas, eu acho. Foi classificado pro Mundial. Então eles vão competir aí no fim do ano. Tem um cara ali. Bazuca. Olha só. Aí o cara tava do meu lado. Eu matei um, o outro tava do meu lado. E esse torneio estão dando premiações altíssimas. Então o Guns of Boom investindo em esportes. O jogo tem muito cara de esportes, né, velho? Pode ver que são partidas rápidas, competitivas, de ritmo acelerado. E esse é um dos motivos que eu gosto dele. Entendi. Tem um cara aqui, ó. Toma na bazuca, meu filho. Me dá 12. Me dá 12. Eu vou mostrar pra vocês um lugar que tem um... Tem um pixel. Calma. Bota 12 na mão. Beleza. Toma na cabeça. Quase que eu matei esse cara. Mas aí tinha 2 contra 1. A gente tá com 345 a 263. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá pra mostrar esse bug que eu falei. Esse pixel. E... Essa parada de esportes, se você começar a jogar o jogo e se destacar, velho... Finalizei um. Olha, 3 headshots. Peguei o item no chão que eu falei que dá mais dano. Tem cara ali em cima. Olha só o pixel. É aqui, ó. Ai. Calma. Porque minha arma tem dano em área, então eu não posso errar as balas. Hum, jogou uma granada aqui e me cegou. Eu tô cego! Tô cego, tô cego. Tô cego. Dei 700 de dano. Tá vendo, né? Hum, acabou minha bala. Comecei a recarregar. Mas a gente ganhou. Vocês viram ali aquele pixel debaixo da escada que dá pra atirar nos inimigos? É bem da hora. 492. A gente vai ganhar. 500 pontos a gente ganha. A gente conseguiu abrir bastante vantagem com essas armas que são minhas armas principais, né? Deixa eu ver se eu matei muita gente. Deixa eu ver se eu matei muita gente. Matei 12. Fui o que mais matou na partida, com certeza. Olha aí. E... Ganhei várias coisas, né? Ganhei várias coisas, vários prêmios aí. Tem várias missões diárias e etc. Cheguei no nível 28. Ganhei uma caixa grátis. Abri ela. Veio um fragmento de pintura. Pra eu pintar minha arma de outras cores depois. Que coisa gostosa. E agora pra segunda partida do vídeo. Vamos mudar de skin? Tem muitas skins. Vocês podem ver que vão lançando várias. Lançaram essa daqui de um evento que teve de capoeira. De um evento, aliás. É uma skin de capoeira. Em homenagem ao Brasil. Teve um evento em homenagem ao Brasil. Que ficou por vários dias no jogo. Então valeu, Guns of Boom aí. Foi humilde. Mas eu quero colocar uma skin agora, insanamente. Que os caras vão achar que eu sou realmente muito brabo. Skin lendária. Skin lendária que a gente quer. Essa daqui, velho. E qual máscara? Tem que ser uma máscara lendária também. Vamos ver uma máscara lendária que eu tenho. Papai Noel. Qual que a gente vai usar? Essa é braba, hein? Tem o Elvis aqui também. Eu vou usar essa daqui, ó. É o conjunto. Olha isso, velho. E os emojis, que nem eu falei. Tem várias dancinhas que eles vão lançando, ó. Aí. O que que é isso, velho? Eu vou fazer uma. Ah, essa eu faço. Eu vou fazer uma. É agora. É agora. É agora. É agora. E retardado mesmo. Eu acho que não foi muito igual, né? Não. Mas vamos trocar de armas também, já que a gente trocou de skin. Eu vou colocar essa arma Bastion, que é uma arma que foi lançada recentemente, que ela tem uma vantagem, que ela tem um lança-granada equipado. É um lança-granada equipado. E junto com ela, eu vou colocar uma 12 que foi lançada, que é essa Orion. O problema é que eu tenho ela no nível 0. Para melhorar ela, tem que ser nível 30. Eu não estou nível 30 ainda. Eu vou usar então com essas duas armas que foram lançadas, que tem funções diferentes. A arma, a espingarda, a Orion, ela tem uma mira. Então é uma 12 que tem mira. E quando você mata o cara com a mira, ela tem um dano crítico. Isso é muito bom. E a outra coisa é o rifle que eu estou usando, que é a Bastion. Ela tem uma rajada como se fosse uma Famas, assim, para quem está familiarizado com essa arma. E ela tem um recuo muito alto, então é um pouco difícil de mirar com ela. Sempre bom mirar na cabeça para ter aquele dano absurdo, aquela sequência, aquela rajada na cabeça dos inimigos. Mapa, fábrica antiga. Vamos que vamos. 15 segundos. Olha só. Ela tem um lançador de granada. Na hora que começar a partida, vocês vão ver. Olha lá, os inimigos já chegaram. E olha a mira da 12. A 12 tem uma mira também. Vamos lá então. Olha só. Olha aqui. Se eu consigo jogar a granada no cidadão, meu parceiro. Então troca. Viu? Viu a granada? Vamos ficar aqui de cima por enquanto. E é sempre bom. Olha, o cara vai aparecer aqui. Beleza. Pelo menos não vou morrer. E esse aqui agora, esse cara é sempre bom fazer isso. Ah, tem cara ali em cima. Nossa, você viu que ia dar uma sequência de headshot crítico na cabeça dele. Com essas armas agora, eu não sou muito bom. Pelo menos, minha skin é massa. Olha como vai. Vamos embora. Vou deixar o time na mão, não. Eu não vou conseguir matar muito. Joguei uma granada sem querer. Você viu, né? Viu o dano. Tá aí, né, meu parceiro? Tô tomando a rajada. Toma no lança-granada, que é um item especial. Ah, o cara tá aqui, ó. Viu? Na cabeça é um dano absurdo. É 1.500, 1.400. Tem alguém aqui? Viu que eu joguei o lança-granada lá, né? Eu dou uma rajada, só não consigo matar. Ai, não consegui acertar. É difícil jogar com essa 12 com a... Com o scope, velho. É difícil, é difícil. Mas a gente tá ganhando ainda. Tem cara aqui, ó. Vou atrás dele. Bazuca. Beleza, finalizei na bazuca. Que demais! Joguei uma bazuca no pé dele. E vou finalizar na sequência. Viu a sequência de Red? Com certeza. Tem cara aqui, ó. Nossa! Olha esse Double Kill. Tem cara ali em cima. Chama na WM. Calma. Quase que eu dei a bala certeira. Tá alguém vindo por trás de mim. Ó. Ah! Não consegui dar dano. Ele tava com uma jaqueta muito forte, velho. Tancou várias balas. Mas a gente vai ganhar, velho. Tá 4,64 a 336. É só a gente continuar na sequência aqui, ó. Vou usar a bazuca agora. Duas bazuca. Aqui, ó. Uma. Toma duas bazuca e morreu. Porque eu tenho tanto a bazuca da arma quanto a bazuca especial. Olha só isso, velho. Acabou. Ganhamos. Por isso que eu não tirei no último. Galera, muito top. Duas partidas sensacionais. Como eu falei, o Guns of Boom tá evoluindo muito. Muitas novidades. Eventos sensacionais. Mapas novos saindo todos os meses. Praticamente todas as semanas. Vai na descrição agora. Entrando no jogo, não esquece. Vai ter uma oferta especial. Se você já jogou e tá voltando ao jogo. Baseada no seu nível. No tanto que você joga. Vão te oferecer uma arma aí. Com uma oferta muito boa. Se nunca jogou. O link da descrição te dá um prêmio, velho. Que são vários itens que normalmente você teria que comprar com dinheiro de verdade no jogo. Então esse pacote inicial ajuda muito. Vai na descrição agora. Baixa o jogo. E é nóis. Tamo junto. Fui. Tchau.